Karen Stiner, que é uma pesquisadora que trabalha com personalidade autoritária, ou a mente autoritária. Diante do caos, as pessoas querem simplicidade. O autoritário seria aquele sujeito, aquele cidadão que não suporta essa pulverização do debate, essa calconfonia. Ele quer um pouco de ordem. Ele estaria mais sujeito a um discurso de tipo Robesiano, pela ordem, a sociedade, está bom. Mas qual é a tua visão sobre isso? Qual é o verdadeiro impacto da tecnologia? E se isso é passageiro, no fundo? Se a democracia está numa fase de adaptação a um novo momento, a uma nova tecnologia, talvez tenha uma destruição criadora nesse processo. Queria entender um pouquinho a tua avaliação disso. Esse é um tema fascinante. Você mesmo já escreveu coisas muito legais sobre isso. A democracia se tornou selvagem agora por essa, digamos assim, por uma certa radical e egalitarismo, ou igualdade no acesso à fala. Então, você pode postar qualquer coisa no escuro do seu quarto. Isso tem um impacto muito grande. Todos têm, digamos, pelo menos no nível mais superficial, o potencial de ter um impacto muito grande. é claro que toda a questão dos algoritmos, das plataformas, etc., isso nos levaria a outras considerações. Mas existe um certo impacto tornando essa nova ágora pública um pouco selvagem. e os mecanismos associados a isso, de cancelamento, de fake news e tal. Então, isso é um novo mundo. Eu acho que muita coisa está para acontecer. Eu não consigo imaginar alguma... Vamos dizer assim, vamos chegar a um estágio de tranquilidade. Mas, na realidade, pensar no que levou a essa onda populista da direita radical, da esquerda radical, e que, digamos assim, está associada a esses novos governos, etc., isso já há uma discussão há algum tempo sobre os determinantes. Então, a internet não está sozinha. Algo que agora se fala menos é o impacto da globalização. A globalização produz perdedores e ganhadores. Então, em muitos países, certas regiões se tornam as regiões de perdedores. Então, as grandes regiões industriais francesas, o norte da França, o Par de Calais, a fronteira com o Luxemburgo, com a Bélgica, nos Estados Unidos, o Rust Belt, da Pensilvânia, com o impacto da globalização, essas regiões perderam muito. O desemprego aumentou muito. Aconteceu também na Inglaterra, na Alemanha, etc. E isso gerou descontentamento. De certa forma, se tornaram reservatórios de ressentimento. Então, a globalização tem um impacto importante para explicar as coisas na Europa e nos Estados Unidos. o impacto da globalização no resto do mundo é o contrário. Na América Latina, a globalização teve impactos muito positivos para os países latino-americanos. Os países asiáticos e africanos se beneficiaram muito, porque são exportadores de matéria-prima e por aí vai. Isso é algo anterior à globalização. Quando a China entra, se torna oficialmente a economia de mercado e entra na OMC e aí essa integração produziu dívida do lado americano e enorme expansão de manifatura na China. Então, a globalização gerou ganhadores também, mas na Europa e nos Estados Unidos gerou perdedores. E muitos desses novos populistas e tal, com discurso nativista, etc., está associado à globalização. quando isso se combina com a internet e os novos veículos para se externar o ressentimento, aí tem uma combinação explosiva. ieltista do clínico e atribuição e a se atribuição Obrigado.